COCORICÓ Ah, puxa, puxa, que puxa! Estamos de volta com TV Cocoricó! A VIVA! Eu vou aproveitar e mandar um beijão pro Vitor Giovanni, que tá vendo a gente. Beijo, Vitor! Olha, como diz um velho ditado, Atrás de uma bola sempre vem uma criança. Tá sem linha, tá sem linha, tá sem linha! Tá vendo só? Não falei? É a mais pura verdade. Quem não gosta de jogar bola? Olha, pra brincadeira começar, basta uma bola. Ela pode ser velha, pode ser de meia, pode ser de plástico, pode ser de couro, tanto faz. Ai, ai, Caquinho! E tem outra coisa. Dá pra jogar bola em qualquer lugar. Um quintal pequeno, uma praça, uma rua movimentada. Ei, pode deixar que eu perco! É, definitivamente, atrás de uma bola sempre vem uma criança. Ei, espere, eu também vou jogar! Bom, criança tem de tudo quanto é tamanho, não é? Ufa! Acabei de jogar bola com os vizinhos aqui da fazenda ao lado. Foi demais! Eu driblei um, driblei dois, driblei três. Ah, mas antes eu joguei handball, joguei voleibol. Mas no futebol é que foi demais. Eu dei um drible incrível no cara, que o cara tá procurando a bola até agora. Ei, Lilica! Oi! E você, qual foi a jogada mais legal que você já fez? Ai, eu dei um chute tão alto, mas tão alto, mas tão alto, que a bala foi parar no rio! Você é pela de pau mesmo, hein, Lilica? E você, Julião? Qual foi a jogada mais legal que você já fez? No futebol? Claro! Puxa, puxa que puxa, cara! Eu recebi um lançamento, eu matei a bola no peito. Eu dei um chapéu no primeiro, driblei no segundo, o goleiro saiu. Eu dei um toquinho no ângulo, foi um golaço! Opa, maneiro, maneiro! Opa, o Torquato! E você, Torquato? Ah, eu também! Eu também dei um chapéu no primeiro, driblei o segundo, corri pra linha de fundo, cruzei e eu mesmo cabeceei. E depois acordou, né, Torquato? Vila, querida! É, porque você, fazendo uma jogada dessas, só é em sonho, querido, só é em sonho. Eu fiz uma cesta de chuá, aquela que a gente joga bola na cesta de basquete e ela entra sem bater no aro. Ah, muito bem! E você, Alípio, qual foi a jogada mais interessante que você já fez jogando bola? Ah, foi no vôlei! Eu dei uma cortada tão forte, mas tão forte que parecia um coice! Eu quase furei a bola! Corta! E você, Feito, qual foi a jogada mais genial que você já fez? Ah, eu fiz um ponto de saque, sabe? É um ace, quando eu estava jogando tênis. Quero que nada! Você tomou uma raquetada porque o outro jogador pensou que você fosse uma bolinha! Cacou! Isso é um furo de reportagem! Ai, furo levei eu com a raquetada. Ai, furo! Essa é a embolada, bolada pro futebol. Cada um bola uma rima pro seu time dar um show. Uma rima bem bolada vale mais do que um gol. O meu time é valente, é um grande campeão. Um ataque inteligente e um goleiro bem grandão. O seu time só arrasa na segunda divisão. Ah, é? O meu time tem torcida, meu avô e minha avó. Toquinho, Caco e Oriba, todo o povo do Paiol. Esse tal de avenida perde pro Cocoricó. Viu, João? E agora? Chega de papo furado, o juiz vai apitar. São onze pra cada lado, uma bola a embolar. Eu tô ficando bolado, a gente vai golear. O seu time é garaca e o meu é que vai ganhar. Cocoricó no ataque, nosso craque vai chutar. Mete o bico nessa bola e tira o zero do placar. Essa é a embolada, bolada pro futebol. Cada um bola uma rima pro seu time dar um show. Uma rima bem bolada vale mais do que um gol. O avenida tá com a bola, deduz o paradentaço. Dentinho, o pedal e rola, vai chutar e é um golaço. Gol do nosso avenida é parte para o abraço. A culpa foi do goleiro, essa dá pra pegar. Esse cara é um frangueiro, um a zero no placar. Puxa, puxa, que puxa, dá vontade de chorar. Ô Júlio, não fique triste, é melhor se acostumar. Come uma pipoquinha que o baile vai começar. Um a zero ainda é pouco, a gente vai golear. Olha só o contra-ataque, pamonha para gilom. Lançamento pro tomate que toca para o poró. Que passar pro abacate é gol do Cocoricó. Essa é a embolada, bolada pro futebol. Cada um bola uma rima pro seu time dar um show. Uma rima bem bolada vale mais do que um gol. Final do nosso combate, o juiz já apitou. Um belíssimo empate, cada um marcou um gol. Cocoricó e Avenida, os dois times deram um show. Parabéns, Julio e João. Cocoricó e Avenida não fizeram confusão, nem entraram numa briga. Todo mundo é campeão, que beleza de torcida. Foi maneiro aqui no estádio ao lado do meu primão. Cada um torce pro time, o time do coração. E no jogo da amizade a gente bate o bolão. Puxa, puxa, que puxa, todo mundo adorou. Eu, João e o tio Noel e o meu querido vovô. A única coisa chata é que a pipoca acabou. Essa é a embolada, bolada pro futebol. Cada um bola uma rima pro seu time dar um show. Uma rima bem bolada vale mais do que um gol. Não, não, não. Já disse que não. Ah, vamos lá, vamos. Não, eu já disse que eu odeio jogar bola. Você fica no gol. Nem pensa. Então você joga no ataque. Não. Então você joga na defesa. Não, não, não e não. Puxa roda. Além de não gostar de jogar bola, eu nem sei chutar. Mas você podia tentar. Ali, chuta aquela bola ali. Isso não vai dar certo. Essa daqui? Espera um pouquinho que eu vou tentar. Então lá vai. Um, dois e três. Rodo, você quebrou o vidro da janela. Eu avisei. Eu avisei que eu não sabia chutar. Eu avisei. E agora? Agora, agora, agora o quê? Agora a gente conta pra alguém que você quebrou o vidro. Claro que não. Claro que não. Ninguém viu, rapaz. E daí que ninguém viu? O vidro tá quebrado e não está? É bom. O vidro tá quebrado. Mas deixa pra lá. Alguém vai consertar, não é? Eles vão ficar curiosos pra saber quem quebrou. É. É verdade. Ah, já sei. A gente coloca a culpa no Julio. No Julio? É, no Julio, claro. Ele anda com a bola dele pra lá e pra cá. Ah, todo mundo vai acreditar. Não sei não. Colocar a culpa em alguém que não tem nada com isso? Não tá certo. Não tá certo. Sabe de uma coisa? Eu acho que você tem razão, sabia? É mesmo? É. Eu acho que a gente deve ser mesmo responsável. Responsável pelos nossos atos. A gente tem que assumir os nossos erros. Poxa, que legal. Que bom que você pensa como eu. É, o certo é certo, não é? Se alguém perguntar quem quebrou o vidro, a gente conta e pronto é. Muito bem. A gente se sente muito melhor quando fala a verdade. É verdade. Muito bem. Quem foi que quebrou o vidro da janela? O esfarrapado. Foi ele, foi ele. Eu? Eu? É, foi você. Foi ele. Ele deu um chute tão ruim, olha, que pegou lá no vidro. Foi ele. Foi ele. É. Olha, esfarrapado, você tem toda razão. Eu me sinto muito melhor depois que eu falo a verdade. Ai, ai. Mas, 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 mas... E é o que cê tá pensando? Parabéns, crianças! Ficou ótimo! Ai, será? É, eu achei que ficou bom. Eu também. Mas seria ótimo se alguém de fora que não participou dos ensaios desse uma opinião, né? É, eu também acho. Mas, mas quem? Quem? Ai, ai. Olá, pessoal. Olá, olá. Oi, Zaza. Oi, querida. Temos um novo número musical. Você pode ouvir? É, fazer o quê, né? Vamos lá. Ah, Zaza. Hoje temos uma participação especial para a apresentação. Ah, é? Por favor! Produção! Olá, professor! Oi, Eva! Você vai tocar pra gente? É, eu vou ver o que eu posso fazer. É, por favor. Rebola, bola, você diz que dá, que dá. Você diz que dá na bola, na bola você não dá. Rebola, pai, rebola, mãe, rebola, filha. Eu também sou da família, também quero rebolar. Rebola, bola, você diz que dá, que dá. Você diz que dá na bola, na bola você não dá. Então, Zaza, o que é que você achou? Bem, pessoal, acho melhor ensaiarmos tudo outra vez. E atenção, vamos lá. Vai começar. Sim, vai começar o quê? É mais um concurso, é? Ai, odeio concursos. Ora, pode ficar tranquila, Vina. Hoje não é um concurso. É um teste. Ganha uma medalha. Quem souber que jogo é jogado com... Essa bolinha! E como é que eu vou saber, Ora Bolas? Essa é a ideia do concurso. Do teste, Pato Torquato. Quem acertar ganha uma medalha. Ai, está bem. Eu vou tentar. Esta bola é branca, não é? E ela parece ser levinha. É bem... Ela pode ser usada para... Ah, um jogo de futebol de passarinhos! Não, Vina! Futebol de passarinhos? Essa é boa! Ah, é a sua vez agora, Torquato. Para que serve essa bola pequena, leve e branca? Ela serve para... Seria para jogo de vôlei de formigas? Jogo de vôlei de formigas? Não! Alguém formiga lá sabe jogar vôlei? Ah, sei lá! Elas fazem tantas coisas incríveis! Bom, até agora ninguém acertou. Para que serve essa bolinha? Toquinho! Quer tentar responder? Para que serve essa bolinha? Ah, Lípio, não! Eu não sirvo para esse tipo de competição. Ora, vamos lá, Toquinho. Se você acertar a resposta, você pode ganhar uma medalha. Ti, não adianta, Lípio. Eu levo o maior azar em qualquer tipo de competição. É, ele não leva nada. Você leva sorte. Levo sim. Outro dia, por exemplo, né? Eu fui jogar taco com o Júlio. Ele acertou o taco bem forte na bolinha de borracha. Mas tão forte, mas tão forte que eu ouvi um barulho assim, ó. Pim! Hum? É! E a bolinha veio direto na minha cara. Pum! E me derrubou lá. Como é que é, Toquinho? É, é isso mesmo, Lípio. Pim! Pong! E eu fui para o chão. Acertou! Ah, bolinha pequena e branquinha serve para se jogar ping e pong. Sabe? A medalha é sua! Ah! Se acertou! Que cara sortudo! Ah! Sortudo? Eu? Ha! Tem alguma coisa estranha acontecendo. Ah! Eu vou entregar a sua medalha, Toquinho! É mesmo? Peraí que eu vou... Estou procurando... Eu criei uma medalha? Mas... Ué! Eu acho que eu perdi a sua medalha. Ah! Ufa! Que alívio! As coisas voltaram ao normal! Ha! Tchau, gente! Obrigado pela minha não medalha! Ha! Eu sabia que não ia dar certo! Ha! 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 Puxa que puxa, pessoal! O nosso encontro de hoje está acabando! Mas quando você for brincar, aproveite para jogar bola! Pode ser com os pés, com as mãos, com a cabeça... O que vale mesmo é brincar com a bola! O que vale é bola na rede! É! Se for vôlei ou tênis, a bola na rede faz perder ponto, né? Mamãe, produção da licença, eu estou encerrando o programa! Ai, desculpe-me, Júlio, eu só quis ajudar! É que depois o telespectador vai jogar bola na rede de vôlei e perder o jogo, aí já viu, né? Vão reclamar pra quem? Pra mim, né? E aí vai ser a imprensa falando que você está ensinando tudo errado... Não, 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 você tem razão, tá bom, tá bom! Então vamos lá! O que vale é bola fora da rede! Não no futebol, né? Como assim não no futebol? Você está me atrapalhando! Ai, Júlio, mas é que você estava dando uma bola fora! Ai, puxa, puxa, depois a gente conversa, tá bom? Então, até amanhã, pessoal, com mais TV Cocoricó! Ao vivo! Alião, Júlio, chacoalhando e olha o cocó-cocó se acabando! Tá acabando cocoricó! Tá na hora da turma, para, 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 para! Júlio na gaita e a bicharada no cocal Cantando tchau, 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 co-co-ricó Tchau, 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 co-co-ricó Tchau, 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 co-co-ricó Co-co-ricó